Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo mais cê fica me iludindo Milo, me iludindo E eu fico no, fico no Bacaíno Se fica me iludindo E eu fico no, fico no Bacaíno Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo mais cê fica me iludindo E eu fico no, fico no Bacaíno Se fica me iludindo E eu fico no, fico no Bacaíno Não, fico no Bacaíno E eu fico no Bacaíno Se ficar me iludindo E eu fico no Bacaíss E eu fico no Bacaíno Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero a rocha beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunada em mim A rocha pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a rocha beijando E foi a noite toda assim Ela grunada em mim A rocha pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a rocha beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero a rocha beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grunada em mim A rocha pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a rocha beijando E foi a noite toda assim Ela grunada em mim A rocha pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É a rocha beijando E foi a noite toda assim Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deixo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Se a cidade falou que me viu sofrendo é mentira, não acredita Se o porro falou que me viu chorando mentiu é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Você acha, não se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar a medicação Não, você tem razão Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tava escrito nesse outro estado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com ar Esquecer Eu tentei Tava escrito nesse outro estado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você na minha vida Mas amor não sai com água Amor não sai com água, amor não sai com nada Amor não sai com nada não Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração, cê acha não Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer eu tentei Tava escrito nesse outro estado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você na minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer eu tentei Tava escrito nesse outro estado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você na minha vida Mas amor Amor não sai com água, amor não sai com nada Amor não sai com nada não Amor não sai com nada não Mandando esse olhinho porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou Vacilou, não vingou nosso amor Igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem Nananine nem 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 Sua oportunidade não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, nanani neném Igual ela só uma, igual você tem cem Talvez seja melhor eu expressar meus sentimentos agora E eu vi você falar no meu ouvido que me adora Que me adora Eu sei O coração não aguenta mais ficar sem você E a minha vida já não faz sentido sem te ter Sem te ter Milhões de cartas e canções que escrevi Expressando emoções que vivi Esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar e te falar Essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que sinto por ti Foi a forma que encontrei pra te falar O quanto é bom te amar Talvez Seja melhor eu expressar meus sentimentos agora E ouvir você falar no meu ouvido que me adora Que me adora Eu sei E o coração não aguenta mais ficar sem você E a minha vida já não faz sentido sem te ter Sem te ter Milhões de cartas e canções que escrevi Expressando emoções que vivi Esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar e te falar Essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que sinto por ti Foi a forma que encontrei pra te falar O quanto é bom te amar O quanto é bom te amar O quanto é bom te amar A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai ficar Toré grande não importa A gente chama na conhota O churramo não importa Adivinha quem ganhou As ovinhas me escutam Sai logo dessa impressada Volta aqui no meu cavalo E vem mal e fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai ficar Toré é grande, não importa, a gente chama na canhota O churramo não importa, adivinha quem ganhou As ovinhas me escutam, sai logo dessa imprensada Conta aqui no meu cavalo e vem mal e fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebolando num galope do papai Música Música Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Vem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior A galera do interior é foda Respeita o meu povo que veio lá da roça A galera do interior é foda Bora, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Música 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 Eu vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão E só mandar mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um triz Eu te conheci depois, e a gente largou Sei lá onde você arrumou, todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, em um bar de currutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem derá, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão E só mandar mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão E só mandar mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui, em um bar de currutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem derá, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão E só mandar mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no Nokia Tijolão E só mandar mensagens e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Os seus pais já não me aceitam em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga que eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pro fogo Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Hoje eu tô na pista e a culpa é sua Não tem amor em casa, tem que ter amor na rua Você foi diferente, você já foi ausente Agora eu tô curtindo com a mina do polo e vencer Você não deu valor e nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga que eu não vou voltar Adeus curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pro fogo Vem cá para essa noite 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 Amém. Na noite anterior, outra vez me negou amor, foi você que negou amor, de costas cê virou, na vontade cê me deixou, outra vez me negou amor. Procurou, me achou, me flagou, fazendo errado que pra mim tá certo, lembra aí, quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembrou não né, então não estressa, e não xinga quem me dar amor, toda vez que você me nega. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, iai, iai. A de mim, se não fosse ela, iai, iai, minha namorada reserva, iai, iai, iai A de mim, se não fosse ela, iai, iai, minha namorada reserva, iai, iai, iai Procurou, me achou, me flagou, fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dar amor, toda vez que você me nega Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, iai, iai Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, iai, iai A de mim, se não fosse ela, iai, iai, minha namorada reserva, iai, iai A de mim, se não fosse ela, iai, iai, minha namorada reserva, iai, iai Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, iai, iai Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, iai, iai A de mim, se não fosse ela, iai, iai Minha namorada reserva, iai, iai, iai A de mim se não fosse ela, iai, iai Minha namorada reserva, iai, iai, iai Tô mais caseiro, diminui o álcool Troquei até as rodas do meu carro Sou fé mercado, troquei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de latim Sou exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe dele Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula, pula e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando eu tiver filho cê vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula, pula e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando eu tiver filho cê vai entender Sou exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe dele Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula, pula e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando eu tiver filho cê vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando eu tiver filho cê vai entender Oi, eu não posso ouvir O modão que sofri Esse amor tá me machucando A cidade Não, não aguento sofrer Só de pensar em perder Esse amor Meu coração Pular do peito Sinto amor sincero demais Mas você não foi capaz de me amar Desse jeito Eu fui um bobo Hoje Eu tô no mundo largado Feito um cão abandonado Pelas ruas Sem jogar Sofri demais Hoje Eu não posso ouvir O modão que sofri Esse amor Tá me machucando Vou citar Não Eu não aguento sofrer Só de pensar em perder Meu coração Pular do peito Eu já não sei o que fazer Bebe, be, 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 e a culpa é sua Hoje Hoje eu não durmo direito Eu sou aquele sujeito Que dorme na rua Você me deixou Abandonado na rua Oh, me sobrou a cachaça Companheira de praça Tô no mundo da lua Toda vez Me lembro daquele amor A cabeça dói Coração corrói Bem que eles falam Hoje eu não durmo Assim no mundo jogado Eu tô bebendo cachaça Dormindo na praça Tô desesperado Bebe, be, 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 e a culpa é sua Hoje eu não durmo direito Sou aquele sujeito Que dorme na rua Bebê, be, 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 I, não quero saber Eu vou morrer na cachaça Vou ficar de graça Vá ver se para de doer Eu vou morrer na cachaça, vou ficar de graça, a ver se para de doer Eu vou morrer na cachaça, vou ficar de graça, a ver se para de doer Você me deixou, abandonado na rua, só me sobrou a cachaça, companheira de praça, tô no mundo da lua Toda vez, me lembro daquele amor, a cabeça dói, coração corrói, bem que eles falam Hoje eu vivo, assim no mundo jogado, eu tô bebendo cachaça, dormindo na praça, tô desesperado Bebê, eu bebo, bebo e a culpa é sua, hoje eu não durmo direito, sou aquele sujeito que dorme na rua Bebê, eu bebo, bebo e não quero saber Eu vou morrer na cachaça, vou ficar de graça, a ver se para de doer Eu vou morrer na cachaça, vou ficar de graça, a ver se para de doer Eu vou morrer na cachaça, vou ficar de graça, a ver se para de doer Música Hoje já não importa como está Se ela quiser voltar, sou todo seu Não, não ligo pra fofoca, pra mim já não importa O que aconteceu, não ligo pra ela Se você saiu com as suas amigas, se você sumiu assim no meio da balada Não importa onde você foi, deixa isso pra depois Eu quero é você, desejo é você O que posso fazer, se eu amo ela Se eu amo ela Se eu amo ela Não, não ligo pra fofoca, pra mim já não importa O que aconteceu, não ligo pra ela Se você saiu com as suas amigas pra noitada Se você sumiu assim no meio da balada Não importa onde você foi, deixa isso pra depois Eu quero é você, desejo é você O que posso fazer, se eu amo ela Se eu amo ela Se eu amo ela Lembra do nosso primeiro abraço Pois é, hoje a saudade tá apertando mais que ele Entre a saudade e a vontade de te ver Eu escolheria nem te conhecer Mas me contradizendo se tiver de boa em casa Venha aqui me ver Eu tô A uma ligação de distância de você Mas se te ligar a gente vai correr Perigo Eu tô A uma ligação de distância de você Mas se te ligar a gente vai correr Perigo Olha a gente voltando pra zona de risco Entre a saudade e a vontade de te ter Entre a saudade e a vontade de te ter Eu escolheria nem te conhecer Eu escolheria nem te conhecer Mas me contradizendo se tiver de boa em casa Venha aqui me ver Eu escolheria nem te conhecer Eu escolheria nem te conhecer Perigo Eu escolheria nem te conhecer Perigo Perigo Olha a gente voltando pra zona de risco A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso de cerveja Igual preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Te esperei um mês inteiro E joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe aí alguém tomando meu lugar Acaba com essa angústia Eu que sempre acreditei na força desse amor Agora vem com essa e diz que tudo acabou Me tira essa dúvida Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do teu lado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu calor Em frio da solidão eu vou morrer congelado Eu recebi o seu e-mail Dizendo que não vai voltar Te esperei um mês inteiro E joga tudo pelo ar Quero saber por que motivo quer me abandonar Será que existe aí alguém tomando meu lugar Acaba com essa angústia Eu que sempre acreditei na força desse amor Agora vem com essa e diz que tudo acabou Me tira essa dúvida Não vai dar, não vai dar, não vai dar pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do teu lado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu calor No fio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu amor A minha vida foi sempre ficar do teu lado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu calor No fio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar pra viver sem teu calor Tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Fraquejar de novo como antigamente Vê o recomeço que não teve fim Ao vê-la eu tinha certeza que a dúvida acabou Doeu, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abriu, os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou num passe de mágica Fomos personagens dessa história trágica Somos namorados, hoje somos reis Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos Se faltou ciúme, se sobrou o desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estás novamente livre em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus A gente partiu dividindo Nós por dois, eu Nós por dois, eu Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Música 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 Linda Só você me fascina Música 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 Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Música E se acaso eu me envolvesse só seria de momento Que jamais em tempo algum iria acreditar de novo Que ninguém teria manha de ferir meus sentimentos Por eu ter me machucado Machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Sempre fui uma pessoa reservada e fria Tô aqui contando estrelas, olha o mar tá tão bonito Quero mais aí bem longe nesse amor profundo Eu te quero, te amo, te adoro Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase me perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te as mãos Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Leve comigo desse amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar Ao chorar se lhe darei meu adeus Porém, juro por Deus, eu não quero piedade Se o planto de quem mais te quis E faz muito feliz, faço sua vontade E ao ver se o avião subir Num espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te as mãos Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Leve comigo desse amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar se lhe darei meu adeus Porém, juro por Deus, eu não quero piedade Se o planto de quem mais te quis E faz muito feliz, faço sua vontade E ao ver se o avião subir Num espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem A dor e os espinhos que a vida tem Hoje eu sou obrigada a beber outra vez Porque assim de cara limpa Eu não vou aguentar Vendo a mulher que amo nos braços de outro Trocando carícias me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Pra não morrer de ciúmes Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Música Música Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Música Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Música Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Música Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Música Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Fica com desejo, loucuras, tanta fantasia Nada tem a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Se você me falta tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar 10 mil desculpas Música Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo aos poucos a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Música Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Com desejo, loucuras, tanta fantasia Nada tem a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Música 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 Música